Você vê, ó. Aí, ó, galera, ó. Peraí, né? É, irmão, você pensou outra coisa, né? Pensando besteira aí, né? Falando, o irmão desviou, vai tomar Santa Ceia, mas não. Ela é minúscula, galera. Ela tem umas ventosazinha e nós vamos colocá-la nessa vasilhazinha aqui pra levar ela pro lago, né? Pra ela ficar no nosso laguinho aí. Se você não é inscrito, se inscreva aí. Clica aí e já deixa um coraçãozinho e nos segue aí pra você ver como é que foi feito isso aí, ó. Nós gastamos 699 pra fazer esse laguinho aí, ó. Aí, ó, nós vamos soltar ela aí dentro do laguinho, né? E ela vai se esconder aí e ela vai consumir alevinos de tilápia e... Tempo chuvoso. Qual que é a isca boa? Deixa aí no comentário aí, galera. Nós estamos pescando aqui no fundo um peixe grande, né? Quem viu os outros vídeos aí do trairão do Amazonas aí nós pegando aqui nesse laguinho, né? Tá aí no perfil, ó. Puxou, puxou, puxou. Deixa eu levar. Qual que é a isca boa? Ó, ó. Olha aí, galera, ó. Comer ou soltar? Deixa aí no comentário o que você faria no meu lugar. Dar uma fritada nesse peixinho aí? Vai embora, filho. Vai lá ver sua família lá. Vai com Deus. A vontade de comer é grande, mas deixar ele viver é maior ainda, né?